Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19.1. Vamos aos destaques de hoje. Mais de 273 mil eleitores maranhenses correm o risco de ter os títulos cancelados. Caso de violência doméstica é registrado em Passo do Lumiar. Doadores de sangue ganham serviço de transporte para o Emomar. E ainda, espaço para artesãos luminenses está sendo reformado e ampliado. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Comunidade Urgente. Eu sou Wagner Silva e este é o seu programa Comunidade Urgente. Claro, você é nosso convidado especial. Você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028. Participe, mande para cá a sua mensagem, pode ser texto, pode ser vídeo. Você, inclusive, pode ser o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Participe com a gente, mande para cá a sua mensagem. Olha, gente, eleitores têm até o dia 4 de maio para resolver pendências com a Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão informa que é importante o eleitor se antecipar, já que nos últimos dias a procura é alta pelos serviços como tirar título, transferência de domicílio eleitoral e justificativa em ausência em eleições. Aqui no Maranhão, 273.973 eleitores correm o risco de ter os títulos cancelados. Outras informações podem ser obtidas pelo número 0800-098-5000 ou no site www.tre-ma.jus.br. Vá lá, se você quer votar na eleição que vem, tem interesse em votar, eu acho importante votar, exercer a sua cidadania e escolher quem vai dirigir o país, o Estado e também os poderes executivos, tanto da Câmara Federal quanto da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, além do Senado Federal. Então, olha, é importante, se você quer e você precisa estar certinho com o seu título de eleitor, corre lá, faça a sua parte e se você quer também trocar de domicílio eleitoral, quer mudar, está mudando de cidade, mudou de cidade e quer votar na eleição que vem, tem que correr lá. Pode fazer pelo site? Pode, né? Diretamente pelo site ou só informação? Pode fazer pelo site também e pode ter informação também. Inclusive pode tirar o título hoje pelo site, né? Pela internet. Muito fácil hoje, está aí. Quer votar, precisa votar? Então aproveita, corre lá no site do TRE. É TRE ou TSE? TRE, né? TRE Maranhão mesmo, né? Direto do Maranhão. Olha, gente, duas adolescentes foram apreendidas, suspeitas e assaltaram um ônibus no centro de São Luís. Confira aí. Imagens que circulam pela internet, as adolescentes aparecem já fora do coletivo e não demonstram nenhum tipo de preocupação. Segundo informações da polícia militar, elas entraram no ônibus da linha Vila Luizão João Paulo, no bairro do Filipinho, e anunciaram o assalto no canto da Fabril, no centro de São Luís. As duas adolescentes estavam armadas com facas, mas não tiveram êxito e foram dominadas pelos próprios passageiros do coletivo. Com a dupla, a polícia apreendeu aparelhos eletrônicos, uma bolsa com vários objetos, as armas utilizadas na tentativa de assalto, 13 pedras semelhantes a crack e uma pequena quantia em dinheiro. As adolescentes foram apresentadas na Delegacia do Adolescente Infrator, na capital. Você vê, né? Sem nenhuma cerimônia, né, gente? E ainda fica sorrindo lá. É o que está acontecendo no nosso estado, né? Até os jovens, as meninas agora, né? Estão nessa aí, né? Parece que a impunidade está tão grande que elas simplesmente acham que é normal. Isso adolescentes, meninas, né? Quando é homem, diz assim, é, menino, né, tal, mas é menina. Cara, elas vão agora para o... Adolescente Infrator, né? Delegacia, né? Aí foram aprendidas, vão ficar lá há quanto tempo? Rapidinho, vai passar um mês, sai, né? Aí vai passear de novo, volta de novo, né? Uma semana. É só descansar lá um pouquinho, né? Rapaz, é um absurdo. Olha, está desse jeito, né? Mas, às vezes, eu não sei se isso é falta de dinheiro, se é a fome que bate, ou simplesmente é aquela ideia de que, ah, não vou ser presa mesmo, sou menor, né? Tem quantos anos as meninas? Tem ideia? 15, 16? É, nessa parte. 16 anos. Olha, na minha visão, na minha ideia, tá? Primeiro que não é mais criança, é uma mulher. São mulheres, né? Com 15 anos para cima são mulheres, pode ter filho e tudo. E algumas têm filho com 15 anos. Então, na minha ideia, criança é de 14 anos para baixo. 15 anos para cima, amigo, não pode mais ser considerada criança. Primeiro que sabe tudo que está fazendo, não fala, ah, eu não sabia, não. Sabe tudo, né? Tanto é que elas se dão risada, sabe que não vão ser presas, vão só ficar ali, né? Ah, tudo bem, amanhã eu saio mesmo, vou passar só uma semana fora, vai ser legal, entendeu? Vou roubar, fazer, se der certo, roubar e tal. Não vai acontecer nada mesmo, não vou ser presa, não vou... Não, eu sou menor. E elas sabem, eles sabem tudo, né? É menor, não vai presa, então pode fazer o que quiser. É aí que está o erro, né? Que está o problema, né? Do Brasil. E no próximo bloco você vai ver casos de violência doméstica. É registrado em Passo do Lumiar. E ainda, testagem de Covid-19 segue em São José de Ribamar. Voltamos já já aqui no Comunidade Urgente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho